Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou te contar o que realmente resolveu a minha pele. Espero muito que gostem e vamos para o vídeo. Acabei de ver que o Thor fez um estardalhaço aqui e tirou do lugar o meu travesseiro. Está dormindo o bebezinho aqui. Mas vamos ao que interessa, né? Para quem me acompanha há bastante tempo, vou ver se eu cato umas fotos bem antigas da minha pele de como ela era antes, lá no início. Vou colocar a foto aqui. Para quem não sabe, eu vou resumir bem rápido a minha história, mas eu tinha síndrome do ovário policístico. Quando eu era bem criança, com meus 14 anos, eu tinha bastante espinhas em áreas diversas do rosto. E daí eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico por ter microcistos nos ovários. E na época me recomendaram simplesmente fazer o uso de anticoncepcionais. Eu fiz por muitos anos, fechou praticamente 10 anos na época. Resolvi parar. Quando parei, voltou a acne com tudo, assim, tipo um soco na minha cara. Em três dias eu já estava, assim, coberta de espinhas. E espinhas grandes, principalmente na região da bochecha mesmo. E daí eu terminei fazer o uso de vitaterápicos em três dias. Melhorou muito, mas em um mês não segurou. E voltou com tudo, né? Então depois eu fiz alguns tratamentos pra síndrome do ovário policístico no sentido de atividade física, alimentação e suplementação. Se quiserem um vídeo mais sobre a síndrome mesmo, como eu tratei bem certinho. Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, mas eu posso fazer um bem. Posso fazer um focado falando só sobre isso. Posso contar aqui pra vocês pra falar um pouquinho mais. Mas o que aconteceu, né? Depois que eu parei de novo... Ah tá, eu voltei o tomante constitucional. E depois eu parei de novo. Daí eu tratei. Daí saiu tudo. Essa região aqui tinha muito. Então eu fiquei ainda, mesmo tratando, tinha diminuído bastante. Mas eu ainda tinha bastante focos aqui. Eu vou postando algumas fotos que eu tenho. Minha pele estava muito reativa. Então tipo, eu fiz um preenchimento aqui. Onde estavam as agulhas que foi colocado, saiu espinhas. Tipo assim, ela estava muito, muito reativa. Com a cabeça que eu colocava, ela saía espinha. E muito aqui também, com muitas manchinhas, enfim. E o que realmente fez, né? O que que realmente fez a minha pele melhorar? Eu buscar o foco da condição. Então, no meu caso, como era a síndrome do ovário policístico, é uma doença endócrino-metabólica. Envolve hormônio. Então eu fui buscar o tratamento pra isso. Que nesse caso, envolvia alimentação e atividade física. O que eu falo pra vocês. A acne como um todo, ela envolve muito a alimentação. A pele como um todo, ela envolve muito a alimentação. Desde acne até uma rosácea, até uma dermatite. O que acontece bastante. O nosso intestino é como se fosse um aparelho de jolinhos. E ele tem espaços intersticiais. Ele tem, tipo, reboquinhos. Reboquinhos, não. Cimento no meio do tijolo. E às vezes esse cimento tá com buraquinhos. E depende da nossa alimentação, esse buraco sai. E as pessoas saem por esse buraco. E entram em contato com a corrente sanguínea. Enfim, acontece um processo bem complicado. Que eu não posso explicar aqui muito cientificamente. Mas ele faz com que a gente tenha mais alergias. Mas ele tem, tende a dar mais alergias. Isso faz com que apresentam dermatites. Apresentam alguma alergia de pele. E possa apresentar acne também. Muitas vezes a acne, ela pode ser uma resposta ao consumo excessivo de leite ou de carnes, tá? Tanto que quando eu parei de consumir carne. Quando eu parei de consumir leite. Eu senti uma diferença gigantesca na minha pele. Porém, ela não se curou 100%. Por quê? Por conta, porque os meus hormônios não estavam regulados. Então, com a suplementação e ajustando a alimentação. Foi aí que eu tive uma resposta maravilhosa. Outras coisas que me ajudaram bastante foram produtos que eu utilizei para a pele. Então, além de cuidar da condição específica. Eu também cuidei, por exemplo. Eu utilizei um suplemento. A base de zinco, de vitamina A, de vitamina C. Que fez com que diminuísse bastante a oleosidade da minha pele. O que ajudou muito no processo. Enquanto está parando a alimentação. Porque não é uma coisa do nada. Você muda a alimentação. Você faz um tratamento. Do nada resolve. Então, tende a ter essa transição. Esse processo. Usei esse suplemento. Que tinha vitamina A, vitamina C e zinco. Que ajudou bastante. Utilizei também. Ácido glicólico. Foi uma coisa que foi muito boa. Ele deu uma renovada boa na pele. E o peróxido de benzoíla. Eu usei ele sozinho. E usei ele com enxofre. Eu até gostei um pouquinho mais do com enxofre. Porque ele deu uma secadinha um pouco melhor na pele. E eu fui intercalando e diminuindo o uso. Até eu conseguir parar com eles. Mas eles foram muito importantes para devolver para a minha pele essa condição que ela tinha. Mas o principal foi a controle hormonal. Se você for mulher e tem acne adulta. Provavelmente tem alguma coisa a ver com hormônios também. Então é muito interessante que você faça um controle disso. E veja a sua alimentação. Eu vejo que a acne como um todo. Tanto para mulher. Quanto para homem. Quanto para qualquer idade. Ela está muito envolvida com a alimentação e com os hormônios. Quando você está na puberdade. Que é o momento mais propício a ter acne. Até os 18, 20 anos. Está muito envolvida com os hormônios. A gente pode fazer um ajuste? Pode. Mas ela vai passar com a idade. Então não é uma coisa que você... Eu sei que é chato. Eu também passei por essa fase. Nossa, que chato isso. Mas depois ele passa. Porque os hormônios estão se adaptando. A alimentação anti-inflamatória ajuda muito nesse processo. Mas é uma coisa que você tem que ir vendo. Mas o principal é você buscar essa causa. Mas o principal é você buscar essa causa. Então se você for adolescente. Vai ser essa causa hormonal. E se você for adulto. Provavelmente tem a ver com hormônios também. Então é muito interessante que você busque. Para saber o que está acontecendo. Se for necessário tomar alguma suplementação. Se for necessário fazer algum ajuste. Muitas vezes essa curiosidade da pele. É uma pele precisando de vizinho. É um corpo precisando de zinco. Um corpo precisando de vitamina A. Por isso que a gente quando faz suplementação. Tem uma resposta boa. Então é muito interessante que você busque um nutricionista também. Para avaliar isso. Uma alimentação anti-inflamatória. Resgilda muito na questão da pele. Quando a gente fala alimentação anti-inflamatória. Seria o que? Seria uma alimentação com quase nenhum industrializado. Com poucos embutidos. O que é muito inflamatório? Industrializado. Embutido. Carne vermelha. Pimenta. Esses são muito... Glutamado monossódico. Eles são muito inflamatórios. O que é muito anti-inflamatório? Todas as frutas, verduras e legumes. Que são muito coloridos. Então frutas, legumes, verduras. Quanto mais cores, melhor. Envolve aí castanhas. Envolve azeite de oliva. Envolve alho, cebola. Bateta doce. Inhame. Todo esse tipo de coisa é super anti-inflamatório. Então aumentar esse consumo. Diminuir esse consumo aqui. Ajuda bastante a você conseguir no seu objetivo. E foi isso que fez eu melhorar a minha pele. Então foi um conjunto de coisas. Tanto coisas que eu apliquei na pele. Como eu falei, o peróxido de benzoíla. E o ácido glicólico. Hidratação sem... Hidratantes, né? Bem próprios da pele oleosa. Ajudaram também. Assim como também a suplementação. Tanto para síndrome do ovário policístico. Que eu usei o SOP Molecular Control Care. Vou deixar o link aqui embaixo. Quanto a suplementação com zinco. Vitamina A e vitamina C. Que ajudam muito a diminuir a idosidade da pele. E o principal, né? Que foi buscar essa causa. O porquê que estava acontecendo. E a alimentação e atividade física. Que faz esse combo ali. Então a gente quer ver uma pele saudável. A gente tem que ter um corpo saudável também. Então esse combo é muito importante. Parece que, ah, não. É uma coisa superflua. Mas faz muita diferença. E esse foi o nosso vídeo. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like. Se inscrever no canal. Me seguir nas redes sociais. Um super beijo. Até mais. Tchau! Tchau!